Hoje o meu assunto é com você que quer saber tudo sobre Stock Carp. E eu não tô falando só sobre carro na pista, sobre corrida não. Tem muitas fofocas, bastidores, pilotos sendo desafiados no nosso quiz e muita coisa pra você curtir. Pra conferir tudo isso, se inscreva agora no canal Stock Car Channel no YouTube e fique por dentro de tudo que acontece na maior categoria do automobilismo brasileiro.